Fala, mona inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta ao meu canal! Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a editar um widget do KWGT. Mas antes, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal, compartilhe se possível para ajudar outras pessoas e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! Eu estou preparando a próxima personalização aqui no meu Poco X6, mas já lembrando que essa personalização vai servir para qualquer Android que aceite widgets e eu vou fazer alguns widgets aqui com vocês. Eu vou começar com o widget de data, então eu vou vir aqui, acho que aqui tá bom, movimento de pinça, widgets e vou buscar o KWGT, só que eu vou usar aqui o 4x2. Vou jogar aqui em cima, vou dar um toque e aí eu vou usar um widget de data. O widget que eu vou usar é de um pacote pago, então eu vou disponibilizar o widget para vocês sem alterar, tá? Vou deixar ele cru, nuzinho ali, do jeito que ele vem, para vocês poderem fazer essa edição que eu vou fazer aqui agora no vídeo. E também vai servir para vocês usarem depois com outras imagens, outras cores. Então eu vou procurar aqui o widget que eu vou usar, vai ser esse aqui, que eu acho uma graça, e ele tem temperatura, tem data, tem tudo. Eu não quero essa parte aqui, ó, do clima. Então eu vou vir aqui em itens e eu vou procurar aqui a parte do clima. Como eu vou saber que é a parte do clima? Eu venho aqui nesse quadradinho, como eu já conheço, tá escrito, ó, weather, weather icons, weather é clima. Então eu venho aqui, ó, clico aqui e ele vai mostrar, vai selecionar aqui a luazinha, né, a lua ou o sol. Vou vir aqui na lixeira e vou deletar. Agora eu quero tirar a parte da temperatura. E aqui tem escrito, ó, texto, current temperature is 4 degrees, ou seja, bem prático, né, dá para identificar, marca aqui no quadradinho, ele vai selecionar, a gente vai deletar, beleza? Bem fácil, né? Agora, gente, para minha personalização, eu preciso subir um pouco para eu ganhar espaço aqui embaixo. Não tem, nesse caso aqui desse widget, não tem como subir tudo de uma vez, ele não me dá aqui, ó, posição, tá? Eu não tenho como fazer isso. Então eu vou ter que fazer de um a um. Aqui tem o good evening, porque ele era maior. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu deletar isso aqui. Vou precisar trocar wallpaper. Pronto, gente, troquei aqui wallpaper para vocês visualizarem melhor. Então, aqui ele tem um good evening, ele vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, eu não quero, porque eu quero utilizar esse widget. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, ó, para o 4x2. Vou salvar aqui. Pronto, ele já ajeitou ali, já assumiu o good evening, mas pelo menos ele ajeitou. Vou voltar aqui e eu quero tirar esse good evening. Então, eu vou selecionar esse quadradinho. Selecionei, vem aqui e deleto. E agora, eu quero subir. Vou ter que subir de um a um. Vou pegar primeiro ali, ó, a data, que é esse último texto aqui. Vou vir aqui em posição e vou deslocar para cima o máximo que der. Vou deixar assim. Vou voltar aqui na raiz, vou pegar o primeiro e vou fazer a mesma coisa. Dois ou três. Vem no segundo, posição, um, dois, três. Volto aqui, vem no terceiro, posição, um, dois, três. Volto aqui, ó, raiz. Primeira pastinha, vai ficar escrito raiz. Vou no quarto. Ele vai selecionar posição, um, dois, três. E pronto, tá tudo no lugar que eu quero. Volto aqui na raiz. Vou vir aqui em camada. Vou vir aqui nessa calculadora. Vou clicar e vou escrever 60%. Vamos ver se fica bom. Ficou muito grande. Vou voltar aqui. Vou colocar 55. E vai aumentar o tamanho, tá, gente? Vocês não têm necessidade de fazer isso com esse widget. Só tô ensinando pra vocês o que vocês podem fazer. Subir, descer e tal. Só que quando eu aumento, aqui ficou muito em cima. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui em itens e vou diminuir um. Volto raiz, segundo, posição. E aí, é esse aqui, ó. Pra ir pra baixo. Raiz, terceiro, posição. Pra baixo. Raiz, quarto, posição. Pra baixo. Raiz, texto, posição. Pra baixo. E agora tá perfeito. O que eu vou fazer aqui? Vou voltar na raiz e vou adicionar uma imagem. Vou vir aqui no mais. Vou clicar aqui em imagem. Vai aparecer aqui, ó. Um íconezinho. Vou descer. Vou procurar aqui a palavra imagem. E vou vir aqui em escolher imagem. E vou pegar a imagem que eu também vou disponibilizar pra vocês. Pronto. É essa imagem. Tá pequena. Vou vir aqui em largura. E vou aumentar. E aí, a gosto do freguês. Se você quer que fique lá de cima, vai aumentando. Se você quer que fique aqui de baixo, menos. Acho que assim tá muito. Assim tá bom. Vou vir aqui em posição. E vou descer um pouco. Se você quiser que desça, acho que de 20 em 20, toca aqui. Se for um em um, vai tocando aqui, tá? Vou subir um pouquinho. Vou descer demais. Ok. Agora, eu quero que vá pro lado esquerdo. Então, vou vir aqui. E vou trazer pro lado esquerdo que eu quero ele centralizado. Eu acho que assim tá bem legal. Se você achar que vai ficar muito em cima da data de hoje, traz um pouquinho mais pra cá. Tá? Então, assim tá perfeito. Vou salvar aqui só pra gente ver como ficou. Olha que lindo. E aí, gente, eu vou usar esse wallpaper na personalização. Então, o que eu vou fazer agora com vocês? Vou trocar a cor lá da letra. Quero trocar essa aqui, ó. Março de 2025. Então, eu vou vir aqui em texto, onde tá escrito março de 2025. Vou clicar nele. Vou vir em pintura. E aqui em cor, eu vou escolher a cor pra esse texto. Eu vou botar preto, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Tudo zero. Pronto. Preto. Vou salvar. Sair. Olha como ficou. Bem legal. Se vocês quiserem, podem trocar a fonte. Mas isso eu vou explicar no outro vídeo, pra não ficar muita informação. Porque eu também vou ensinar a adicionar fontes. Olha, pra mim, por enquanto, esse widget tá excelente. Não vou mexer em nada. Só depois que eu vou trocar a fonte, mas por enquanto tá ótimo. E é isso aí. Nesse vídeo, vocês aprenderam a pegar um widget que alguém tenha deixado pra vocês. Ou que vocês instalem algum pack lá da Play Store. A colocar uma imagem. A trocar a cor do texto. E apagar informações que vocês não querem. Como eu apaguei do clima. E também a mexer com o widget. Subir, descer, jogar pra um lado e pro outro. Então, acho que por hoje já foi bastante informação. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Depois eu vou trazer mais dicas com mais informações pra vocês. Então, já guarda aí essa imagem, esse widget. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Pra vocês fazerem download. Que depois a gente vai usar nessa personalização maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo. E inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!